Não, pior que não. Além disso, eu não sei o que a gente tá fazendo aqui. Eu não gosto desses animais, me dá medo. Me dá medo? Eu quero ir ao banheiro. Por que eu quero ir ao banheiro? Chega, Miguel. Tem medo do tigre? Então vem ver o tigre. Vem, vem, vamos ver o tigre, rapidinho. Tudo bem, então. Vamos ao banheiro, mas o banheiro fica por aqui. Não, ai, ai, ai. Não tem problema, não tem problema. Eu quero sair daqui, Miguel. Quer falar com ele? Não, 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 não. Tá, vamos ao banheiro. Como você é pra entrar no banheiro das mulheres? Oi, boa tarde, boa tarde. Miguel ficou maluco por acaso? Vai, entra logo e faz o que tem que fazer. Miguel, tira isso, eu tenho que ir ao banheiro. Anda, entra aí, eu juro que eu não vou olhar, tá? Tá pensando o quê? Claro que eu não vou fazer nada aqui. Olha, Mia, se você vai entrar, eu escuto o barulho, entendeu? Que barulho, idiota? É. Ai, Miguel, olha só, pera aí. Olha, Mia, a única maneira de saber que você realmente quer ir ao banheiro, entendeu? Não, 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 você ficou maluco? Eu tô pedindo, por favor, não aguento mais. Tenho que ir ao banheiro. Chega, é sério. Por favor. Me convença. Ah, tudo bem, com você não tem jeito. Me convença. Quem, 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 quem você pensa que é? Ah, que menina linda. Pera aí, pronto. Au. Vou te espirar lá fora, tá? Sai logo. Concorte, Xi. Sai. Tá. Alô, Vicky. 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 Sou eu, amiga. Então, não tô gripada. Eu já vou pra aí também, eu tô no trânsito, mas o trânsito tá horrível. Mas eu já vou. Tá, já vou. Já vou, tchau. Ai, amiga. Amiga, amiga, você vai me salvar. O que que foi? Você tem que tirar esse caipira de cima de mim, eu imploro. Não vai me dizer que não gosta dele. Ele é o maior gatinho, Mia. Claro que não. Ele é horrível. E é uma história muito longa, mas algum dia eu te explico, tá? E essa história de catador de lixo, é verdade? Claro que não. Ele disse isso pra fazer uma gracinha, mas não tem nada a ver. Não, acontece que o pai dele é super famoso, eu acho que ele vai ser candidato à presidência. Eu juro, nem te conto. Não. Ele é famoso. Tá falando sério? É. Vem cá, e se ele é tão bom partido, por que tá dispensando ele? Porque ele tá encantado por você. Ah, não acredito. É sério. É verdade, é, eu juro, eu juro. Ele ficou o tempo inteiro falando. Sua amiga de vermelho é uma gata, sua amiga de vermelho. E eu fiquei falando super bem de você. Ah, não. Você jura? Eu juro, eu juro. É que eu não tô, eu não tô acreditando. É, mas você tem que fazer alguma coisa, porque ele tá caidinho. Tá bom, e o que quer que eu faça? Tudo bem, eu vou te explicar. Tá bem. Olha, vou te dar uma dica super... Acabou? Ah, é você? Que coincidência a gente se encontrar de novo. É verdade. E aí, tá se divertindo? Você não tá achando a festa super chique? Super chique. Legal, né? Horrível. Então, depois a gente se vê. Ai, 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 ai. Você machucou? Não, não. O que houve? O que houve? Caramba, eu tô sentindo uma dor horrível. Precisa de alguma coisa? Eu preciso de ajuda, pelo menos pra chegar até o meu lugar. É que... Aqui. Ah, me ajuda. Por favor, eu não consigo agulhar o pé. Tá doendo muito. Bom. Ai, eu acho que eu não vou conseguir andar. Você vai ter que me carregar. Carregar? É. Ah, por favor, me segura. Não me deixa cair, hein? Você tá bem assim? Você é um fofo. Obrigado. Não, não, não. O que? O que foi? Não, não. Mira! Viu que eu já cheguei no colégio, tá? Eu já vou subir, tá? Ai, tchau. Escuta, você não quer nada? O café, a gente já... O que você está fazendo aqui? Não, o que você faz aqui? Ai, Miguel, eu já te disse, mas você não acredita. Mir, você vai vir comigo agora num lugar, tá? Eu prometi que ia tomar conta de você o dia todo, então vamos. Não, 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 me perdoa, mas você tá louquinho, eu não vou com você pra lugar nenhum. Não, Mir, eu prometi ao seu pai que ia ficar comigo, por isso me faz o favor, vamos. Escuta, me solta, eu não vou com você pra lugar nenhum, ouviu? Mir, eu não estou te perguntando. Legal, pra onde? Pra onde? Você já sabe o lugar, não se preocupe, vamos. Ai, para! Me solta! Miguel, o que você está fazendo com ela? Parece um carcereiro, eu não sei, me trouxe a força. Olha, Miguel, você está mal na cabeça, por que trouxe a minha? Olha, eu sou que... Eu achava que isso era um segredo, esqueceu? Perdão, mas não teve outro jeito, tá? Como é que é? Não é verdade? Vem cá, vem cá. Eu não queria vir. A gente tinha combinado que ninguém ia saber disso, E muito menos a minha, que não tem nada a ver com o nosso grupo. Calma, calma, não ouvi nada, tá? E não vai haver nada. Eu não estou entendendo. E o que faz aqui? Eu vim cantar. Ai, Selena, como assim cantar? Você não viu como foi no outro dia com o meu pai, quando eu parei pra cantar? Por acaso, está louca, vão te matar. Pois é, mas... Mas é que, olha... Mir, a Giovanni me deixou plantada. Como o idiota do Giovanni te deixou plantada? Ah, não, me diga que estava chateada por causa do Giovanni. É, mas ele que deve estar chateado, porque na primeira vez que ele deixou plantado fui eu. Selena, o Giovanni é um chato, foi bom, esquece. Tá, ok? E além do mais, vou te dizer uma coisa, ele não se deixou plantada. Ele saiu com você pra fazer um favor a alguém. Ele não estava fazendo nenhum favor pra mim. Mia, você pediu ao Giovanni pra fazer o favor de sair comigo. Não se preocupe, tá? Eu já dei uma lição no Giovanni pra ele não voltar a se meter com você. Cala a boca! Por que se metem na minha vida? Eu só queria que por apenas um minuto me deixassem em paz. E se querem me ajudar, sabem o que podem fazer? Parem de sentir pena de mim. Nisso, ela tem razão. Por que não deixam ela em paz? Quem é você pra dizer isso, Roberta? Olha, bonequinha, eu vou esclarecer que pelo menos não cravo punhais pelas costas. Vem. O que foi? Não, me solta! Eu não quero! Cala a boca! Me solta! Me solta! Miguel! Ô, ô, Nico, não estava certo que isso era um segredo? Pois é, mas... Ah, não se preocupe, gente. Vamos ver como minha irmã. Vamos, vem pra cá. Ah, sei, então a minha irmã é uma bobada, não é? O que? Ai, me solta! Olha, olha, já temos que começar. Cadê a Celina? A Celina não está. Já foi. Ah, é claro que foi ao banheiro. Não, ela foi embora. O que? Ah, não, 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 me deixa, me deixa. Escolha, Mia, não podemos. Mia, Mia! Não, 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 pera aí, Mia, por favor. Tá? Olha, por que não nos ajuda a cantar? Eu te peço da maneira mais amável, por favor. Não, não. Se o papai souber que eu voltei a cantar, me mata. Você não entende? É, mas olha só, isso não vai acontecer, tá? Se você nos ajudar a cantar, eu te prometo. Eu juro, 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 eu te prometo que eu vou te ajudar a resolver as coisas com a Celina, tá? Você jura? Eu juro. Bom, mesmo que eu não mereça, mas tudo bem. Que me malgastou mi futuro e sua paz com a minha maneira de ser. Aunque não escuto, já estou lejos de aqui Cierro os olhos e já estou pensando em ti E sou rebelde Quando não sigo a os demais E sou rebelde Quando me quero estar radial E sou rebelde Quando não quero ser igual de ayer E sou rebelde Quando me quero estar radial E sou rebelde É que talvez Nadie me conhece bem Algunos de estes dias vou escapar Para jogarme todo por um sonho Toda a vida é perder ou ganhar Hay que apostar, hay que apostar sin medo Não importa muito o que digam de mim Cierro os olhos e já estou pensando em ti E sou rebelde Quando não sigo a os demais E sou rebelde Quando me quero estar radial E sou rebelde Quando não sigo igual de ayer E sou rebelde Quando me quero estar radial E sou rebelde É que talvez É que talvez Não importa muito o que digam de mim Cierro os olhos e já estou pensando em ti E sou rebelde E sou rebelde Quando não sigo a os demais E sou rebelde Quando não sigo igual de ayer E sou rebelde E sou rebelde Quando não sigo igual de ayer E sou rebelde E sou rebelde Quando não sigo igual de ayer E sou rebelde E sou rebelde Quando me quero estar radial E sou rebelde E sou rebelde Mia, Mia! Fala! Olha, se amanhã você resolver as coisas com a Celina Por favor, me avisa, tá? Tá bom, eu ligo pro seu celular Ou te mando um e-mail, tá? Tchau! Tchau!